Bom, eu já namoro tem uns 5 anos e eu e meu namorado, nós nos noivamos. A gente tá montando a nossa casinha, comprando tudo de pouquinho a pouquinho pra logo, logo nós nos casarmos. A gente se conheceu na escola, ele tinha 17 e eu tinha 15. Hoje eu tenho 20 e ele tem 23. E a gente é muito fechamento um do outro. A gente sempre curtiu a vida juntos, aproveitou, curtiu assim, festas de 15 anos, casamento, formaturas, essas festas. Porque festa normal, farra, bebedeira, a gente não curte. É uma coisa que eu e ele não gostamos mesmo, sabe? Já inclusive fiquei com vergonha várias vezes de nunca ter ido pra um rolê pra beber, entornar o caneco. Mas é uma coisa que a gente não viveu e tá tudo bem, sabe? É o meu jeito. O que acontece é que, como a gente sempre foi muito fechamento um com o outro, chegou agora, eu tô sentindo nosso casamento meio frio. Ah, mas como assim meio frio? Tipo, eu não sinto mais vontade de fazer algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu fico meio fria, não tenho vontade de ter relação. E é um dos motivos que a gente briga, porque ele quer ficar, ele quer, né? E eu não quero. Às vezes eu tenho alguns surtos, eu choro e ele tá sempre lá pra me apoiar. Ele tá sempre aqui por mim e para mim, sabe? Me dando todo o suporte necessário. E eu acho isso muito legal. Tem um rapaz no meu trabalho que ele é muito bonito. Sempre foi muito bonito. E ele sempre ficou me olhando, sabe? Eu sempre fiquei na minha. Até que uma vez, tem uma menina lá, que a gente chama ela de marmiteira, porque todos os homens pegam ela, ela pega todo mundo e tá tudo bem. E aí, teve um dia que ela tava na fim dele, tá? E pediu pra eu saber o nome dele, né? E eu saí do meu setor, fui lá no setor, descobri o nome dele e voltei. E aí, eu voltei, falei pra ela, tal. E a galera começou a falar, sim, que ele não estava interessado na minha amiga. Que ele estava interessado em mim, que ele era apaixonadinho, que toda vez ele ficava comentando, brincando, falando de mim, tocando no meu nome. E o que eu nunca dei muita bola pra ele, nunca nem olhei na cara dele, pra ser sincera. E aí, eu também não dava essa audácia. Sempre fui muito certa com as minhas coisas. Então, passou mais ou menos uns três meses, e eu comecei a olhar pra ele de um jeito diferente. Eu não sei se é de tanto eu ficar pensativa, de eu sentir alguém... Aquele friozinho na barriga, quando eu vejo, sorriso, sabe? Ele me faz sentir uma coisa diferente, é uma coisa boa demais, aquela coisa, aquele sentimento de adolescente. Mas também me traz uma coisa ruim, porque eu sou casada, sei que esse sentimento não é certo de eu receber. Mas enfim, acabei na minha, super na minha, não dou nenhum tipo de moral. E todas as vezes que a gente passa pelo outro no trabalho, a gente abaixa a cabeça. Temos muito respeito um com o outro. E tem dias que o meu coração fica doendo, sabe? Porque eu fico pensando na gente, eu fico desejando ele, eu queria sair com ele. Eu queria beijar, queria me divertir, queria tomar um drink. Não sei, eu queria sair com ele, sabe? Eu queria muito fazer isso, mas eu sei que eu não posso, porque eu sou noiva. E também teve um dia que eu fiquei com muita raiva dele, porque eles saíram do trabalho. E eles foram pro barzinho. E ele ficou com essa amiga marmita, né? Tipo, dos amigos, a galera disse que ele só ficou de beijo, que ele não teve nada. Outras pessoas disseram que realmente eles só se beijaram e ele nem tava tão afim assim. Que ele é diferente e tal. E os amigos dele ficam falando que ele é muito boba, que ele é trouxa. Que ele podia ter dormido com ela, aproveitado e tal. A galera fala que ele não é assim, não é só sobre ele ficar com ela. Ele não é desse tipo de homem. E isso faz com que eu me sinta mais interessada por ele ainda. E eu já, com esse sentimento sufocado na garganta, sem saber com quem falar, com quem desabafar. Eu comentei com uma amiga da firma, que ela é casada e tal. Ela disse que me entende, porque ela já passou por isso, mas ela tirou de cabeça na hora. Mas se eu tivesse muita certeza do que eu queria, ela podia conseguir o contato dele pra mim. E eu disse que sim. E ela foi lá e conseguiu o contato dele e me mandou. Hoje eu tenho o contato dele no meu telefone. E às vezes eu fico me segurando pra mim não mandar uma mensagem, sabe? Pra eu não falar, pra eu não... Nossa, porque passa muito pela minha cabeça entrair o meu noivo com ele, sabe? E eu não sei se eu devo fazer isso. Até porque muitas vezes eu penso em sair, me divertir. E no máximo talvez dar um beijo. Mas ficar, ficar de verdade, eu não tenho coragem de jeito nenhum. Então eu não sei o que eu tô sentindo. Eu só sei que eu tô confusa. E eu não quero trocar uma vida inteira, uma história linda e incrível. E fera igual a mim, do meu noivo, por uma história de momento. Até mais por uma pessoa que já tem defeitos que eu não gosto. Como, por exemplo, ele bebe, ele fuma, ele fica indo pra farra. O que tá tudo bem, porque ele é solteiro, ele tem que se divertir mesmo. Mas pega muito na minha cabeça. E hoje eu vim perguntar pra vocês a minha opinião. Do que que eu faço? Se fossem vocês, o que vocês fariam? Vocês aproveitariam? Vocês tentariam? E detalhe, eu nunca consegui terminar com o meu noivo. Porque a gente não consegue ficar um sem o outro. A gente já brigou várias vezes. A gente já tentou terminar outras vezes. Mas a gente acaba sempre voltando. Então eu não sei se esse é o certo. Se é isso que eu quero. Tô muito confusa com o meu sentimento. E talvez, quem sabe, vocês podem me ajudar nos comentários. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Bom, eu acredito que dentro dessa situação que ela tá vivendo. O que tá faltando mesmo é motivo para agir. É motivação. Motivo para agir. E se o seu marido é fera, é legal. Mas você não tá conseguindo virar essa chave, né? E sentir prazer dentro da sua relação. Talvez vale vocês dois, você e o seu noivo, tentar explorar um novo horizonte. Frequentar um lugar que vocês nunca foram. Fazer uma posição que vocês nunca fizeram. Assistir um filme que vocês nunca assistiram. Falar coisas que vocês nunca falaram um pro outro. Tentar coisas que vocês nunca tentaram. Uma lingerie, um brinquedinho, alguma coisa pra inovar dentro do relacionamento. Porque isso é a base de um casamento. Casamento, pessoas que ficam casadas há anos. 20 anos, o mesmo homem e a mesma mulher. Como que suportam? Com novidade. Sempre trazendo essa carícia, trazendo esse lugar novo, sabe? E tentar estar sempre inovando. E não buscar isso no externo. Porque infelizmente, quando você abre asa pra uma outra pessoa, abre brecha. Digamos assim, você abre uma brecha. Pra uma terceira pessoa entrar no seu relacionamento, a facilidade que você tem de acabar com essa relação. Vocês passarem a ser conturbados pro resto da vida. Vocês nunca mais conseguirem recuperar a confiança e o amor que vocês tenham pelo outro. Ou até mesmo, vocês se separarem pra nunca mais voltar. É muito certo. Entendeu? Mas eu vejo que existe uma dependência emocional da parte dos dois. Porque vocês são noivos há 5 anos. Amam muito um ao outro. Parece que o que tá faltando mesmo é carnal. Entendeu? Então, se é só o carnal, tenta trabalhar algo da carne pra vocês conseguirem ser um só. Porque vocês vão se casar. Esse é o conceito do casamento. Ou se você sente que você consegue se desligar dele. Então, você vai terminar o seu relacionamento. Você vai entender que você tem dependência emocional. Que você não pode depender dele emocionalmente. Você tem que se curar pra se envolver com uma terceira pessoa. Porque se você larga seu relacionamento agora. Você se envolve com uma terceira pessoa. Você pode sofrer pelo seu ex e pelo seu atual. Que às vezes tem tanto defeito que você não consegue amar. E às vezes ele vai deixar falhar coisas básicas que o seu casamento tem. Esse suporte de surto. Quando você surta. Quando você tem crise. Você tem alguém ali pra te compreender. Não é em qualquer lugar. Tem muito homem que vê uma mulher surtando. E faz ela surtar mais. Fala que ela é louca. Fala pra ela parar. Que ela é frescura. Entende? Então, você tem que tomar muito cuidado. Porque a beleza engana. E o nosso coração é corrupto. Então, toma cuidado com as suas decisões. O que eu tenho pra te dizer é isso. Foca em tentar renovar dentro do seu casamento. Do seu relacionamento. Que você tá preparada pra um casamento. Ou coloca um ponto final. Se cura. E depois, meu amor. Vai curtir sua vida. Vai beber. Vai fazer tudo que você tem vontade de fazer. Sabe? Mas primeiro, seja autossuficiente. Seja sozinha. Seja você. Pra depois você se envolver com outras pessoas. Tá bom? E... Se você já passou por isso também. Me manda sua história. No Instagram. Ou aqui no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.